Fala aí galera, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o PG, tá vendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera eu vim trazer uma nova addon de Naruto pra vocês Esse criador, esse addon de Naruto, ele criou já um addon de One Piece Que eu já trouxe aqui no canal, e agora ele tá com um addon de Naruto galera Antes de eu mostrar o addon de Naruto, que nem eu vi também, eu não vi, eu conheci aqui com vocês Eu quero que eu possa ver o vídeo, deixe a sua opinião, caso você queira baixar o download Vai tá na descrição do vídeo, um detalhe, ele deixa bem claro, é a primeira beta Então nem tudo tá 100% e tal, então nem tudo tá meio maravilha, ainda tem que melhorar algumas coisas Mas vamos testar, vamos ver, vamos verificar se ela é boa, é ruim, é mais ou menos Vamos verificar aí galera, e eu quero muito a sua opinião Se for ruim, pode deixar aí nos comentários, tem problema nenhum Se for boa também, deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês O download não esquece, na descrição do vídeo, então bora pro vídeo e vamos nessa galera Tá galera, primeira coisa que nós temos que ver aqui, tá Os ícones estão todos em pixel e tal, um design bem básico e tal É, tem Rikudou até, Rikudou da Kurama interessante e tal E Biakugan, Karma e tal, vamos testar as roupas galera Primeiro temos aqui a roupa do Tobirama É, eu achei meio esquisita essa roupa, vou ser sincero aqui com vocês Não curti muito não, minha opinião não ficou muito legal essa roupinha aqui não A do Madara, eu acho que a do Madara também não, as duas praticamente idênticas Então tipo, não curti não, mas claro, você tem que deixar a opinião de vocês galera Tá, vamos ver aqui com os modos né Tá, primeiro temos aqui o olho da Kurama, o Barião da Kurama O Barião ficou legal, as caudas e tal, tem bem bonitas as caudas Foi essa parte aqui perto da boca aqui, que ele ficou meio bugado Eu acho que era pra ser o contrário, mas as caudas, esse preto com um ciso Não, não sei, um ciso, pra mim ficou bem legal até o design Gostei, ficou até que bem bonito mesmo A única coisa que eu não gostei dessa parte aqui da boca pra cima, que ficou meio bugado Mas tudo bem Tá, aí vamos aqui o Biakugan O Biakugan bem simples e tal Eu acho que é sem pixel, mas é em HD Aqui os olhinhos e tal, até parece um olhinho triste Tem muito o que falar, o Biakugan é simples galera Foi legal o design e tal, a cor também bem bonita e tal, mas bem simples Temos também aqui o Jogun O Jogun, ele tá bem bonito e tal Mas também é um olho simples, não tem nada muito Ai meu Deus e tal Só tá saindo essas partículas que eu não sei porque eu tô envenenado Mas legal, olha o design, a cor, realmente bem legal Simples galera, é um adulto simples de Naruto Não é um adulto tipo Jedi, Storm e tal Mas é um adulto bem legal, até simples e tal Vamos ver se ele continua o mesmo padrão, né, claramente Temos aqui também o Karma Esse daqui é o Karma Ah, esse daqui eu não curti muito não galera Mas é dos olhos ter ficado bem bonito O Karma pareceu mais um que ele jogou uma maquiagem na cara, sabe Tipo o índio, é que os índios normalmente põem maquiagem na cara Não curti muito porque o Karma tem marca no braço Mas tá, legal, legal, não ficou feio Legal, só ficou diferente como vocês fizeram Esse daqui também e tal Ficou mais ou menos e tal, o olho O olho ainda continua bem bonito e tal Eu achei que os olhos que ele tá usando nada Ficou bem bom Só essa marca do Karma, mas isso é só questão de melhorar, né, claramente Um design é um design legal, não ficou bonito Ficou legal, legal no máximo, no máximo, no máximo Temos aqui um modo Kurama Aí tem um Kurama e uma cauda Que você vai ganhar uma cauda da Kurama Hum, legal Duas, três caudas, você vai ganhar três caudas da Kurama Duas caudas, você vai ganhar caudas da Kurama Então basicamente eu acho que você não vai virar tipo assim A Kurama em si Você vai ganhar caudas da Kurama Legal Tem muito o que falar, mas legal Vamos ver aqui os modos Aqui tem Mangekyou também Pra você utilizar e tal Tá, vamos ver aqui, ó Esse é o moto Manto da Kurama Ficou bonito até e tal É um pouco estranho, mas ficou bonito É, não tem muito o que mostrar Parece um chifre do Son Goku E tal, mas Manto da Kurama, é o Manto da Kurama Manto da Kurama de quatro caudas Tá Aí temos o Mangekyou Mangekyou do Itachi Ficou bem bonito mesmo Mangekyou do Madara Bem bonito também E Mangekyou do Sasuke Bem bonito também Galera Tipo assim, os Mangekyou Eu achei, tipo assim Os olhos em si Os olhos normais Ficou até bem bonito Tipo assim, não tem o que reclamar não Ficou bonito e tal Usar ele ficou bom Ficou bom Com aqueles olhos simples Mas não ficou nada Meu Deus Veio, entende? Ficou bonito Aí temos aqui os modos do Naruto Mk1 Que vai ficar com os olhos azuis Mas é legal Só a bandana ficou meio estranha Porque a bandana é dourada Junto com a roda do cara Mas é legal Bem legal O modo Naruto Temos o Mk2 Tem muito o que falar O Mk2 do Naruto Bem legal Bem bonito e tal E o modo Rikudou Que você vai ficar com essas partículas Só faltou os Gugudama Mas ficou legal Ficou bem bonito Por que não põe essa bandana amarela No Mk1 Ia ficar melhor Na minha opinião O Mk1 ia ficar bem legal Mas tipo assim Legal Não tipo assim Nada muito Meu Deus Feio Ou Meu Deus Maravilhoso Ficou bem no meio termo Gostei Ficou legal esses Mk's aqui E tal Bem legal Tá Temos os Hiningans aqui Primeiro vamos ter aqui o Hiningan Aí o Hiningan não curti muito não Essas marcas do pain Ficou um pouco estranho Galera Ficou um pouquinho estranho E o olho tá olhando pra cima Não tem problema Eu tá olhando pra cima Mas legal E temos o Hiningan Com o Mk1 do Sasuke E tal É Mais ou menos também galera Os Hiningan eu não curti muito não Eu sei que Hiningan é um pouco difícil de fazer Porque eu mesmo já fiz Hiningan E eu sei por experiência própria Mas É Ficou mais ou menos Ficou mais ou menos galera Não ficou Meu Deus que lindo Mas também não ficou Meu Deus que horroroso Eu acho tipo assim Os modos que eu não gostei Ah o roupa ficou muito feio Essa roupa ficou feia Sendo sincero aqui galera Mas é questão só de arrumar Igual eu digo Criador Só tentando ir arrumando Eu sempre fiz experiência própria Eu já Ajudei algumas addons aí E tal E pronto Aí o Hiningan É um Hiningan bem bonito Tem olhos que estão bem feitos Bem bonitos Que são simples Mas estão bem bonitos Só que o Hininganzinho Tá bem bonito Não tem muito o que falar Mas tá bonito O Hiningan Aí temos aqui o modo Hiningan Ainda Vou utilizar Mais ou menos Mais ou menos Mais por menos Do que por mais Legal E tal Mas acho que ainda falta alguma coisa Dá pra melhorar Sendo sincero Mas como é uma battle O Criador com certeza vai estar melhorando aqui alguns modos Então Tipo Ah PG Você tá meio que criticando Não galera Eu só tô falando Sendo justo Não tô falando que tá lindo Lindo Não tá horroroso Mas dá pra dar uma melhoradinha Claramente Galera É opinião sincera Eu também quero que vocês deixem Sua opinião sincera Tá Tem o Suzano Ah Forma 1 Bem básico Bem bonito Não tem muito o que falar Ficou bonitinho Ficou bem bonitinho Tá Bem legal Suzano do Forma 2 Aí Ficou estranho A cabeça dele Mas o resto Ficou até que bem legal Aí tem Suzano Forma 1 do Madara Suzano Forma 2 do Madara O do Madara Já ficou com boas mãos Aqui fi Pra você lutar Atrás de frente Bem legal O Suzano do Madara Tá Não tem muito o que falar Ficou legal Até o do Suzano do Madara O do Itachi Eu não gostei muito da cabeça Ficou bem esquisito O do Sasuke Forma básica normal Forma 2 também Ficou bem esquisito Porque parece Não parece o Suzano Parece uma coisa meio estranha Não se explicar Galera O que parece Parece um chuveiro É Talvez um chuveiro Sabe Não sei Mas tá galera Claro que Adam Galera Adam tem coisas bem bonitas E tal O Sharingan Ficou bom Os Mangekyou Também ficaram muito bons E tal O Sharingan Já ficou bem Mais ou menos Mas Adam em si Ainda tá no aberto Então tem muito O que melhorar Mas tá legal Galera Os iconos Estão bem bonitos E tal É um Adam Como eu disse É um Adam Que tá no aberto Então Futuramente Talvez Talvez Vê os melhores Deixa nos comentários Sua opinião Sobre a Adam Gostou Não gostou O que o criador Tem que melhorar Porque é assim Que melhora Dando sugestões sinceras E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar o like Inscreve no canal Se for inscrito E compartilha esse vídeo Com todo mundo Falou E até a próxima galera